A regra é clara, eu não vou fazer nada e vocês passam pra mim, beleza? Mas eu nunca joguei isso aqui, como é que joga isso aqui, hein? Então, boa sorte aí pra vocês. Credits para quem? Scorn Demon. Uau! Pular? Não, pular não. Não, não, não. Quero atender, deixa eu aprender. Ó, o cara é meme! O grande é opaleiro. Esse mod inteiro é brasileiro, o mod inteiro é brasileiro. Ah, nice. Ai, seu Gratano, eu não quero. Ai, cara, já me arrependi. O grande Scott Carson. A gente já não jogou isso não, Toshi. A gente jogou, mas não era no Roblox, no Roblox é mais bem feito. Ah. Não, sem meme, no Roblox é mais bem feito, é bem mais bem feito. Não, eu sei. Pior que é. Jogo de câmera. Olha, olha a boca. Essa música, olha a música, olha a música. O louco, fala dele aí. Abra. Ih, a noz lá. Olha. Eita. Uuuuuh. 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 Tá. Tá. Eu acho que esse era o que? Neutium. Neutium. Ah, como todo mundo é bonitinho. Pera, como é que eu sei se a minha luz tá ligada ou tá apagada? É quando a luz liga, é que ela tá ligada. Ah, nossa, Nico, você tem boneco de pobre. Calma, não começa, não começa, cara. Foi a única coisa que eu pedi pra você, cara, me dá pra você. Então, eu acho que ligar e desligar a lanterna gasta muita energia, tá? É, eu também acho que já tá zerado, meu. É. Então, né. O Light, o Light já foi viajar, hein. O Light? O que que é isso? Oi. Você morreu? Acho que o Light é o vilão, velho. Olha, tem um bichinho aqui. O Light já morreu? Morreu como? Light? Eu saí banir roupando, eu bati num bicho e ele me matou. Não é possível. Mas o que que é pra gente fazer? Ah, tosse, tosse, tosse. Ai, não, eu e a Mieko, não, 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 velho. Vai, tosse, tá contigo. Tudo depende de você. Tem um bone demônio aqui, calma. Eu tô começando a adivinhar que eu acho que o tosse também não sabe jogar isso aqui. Claro que não, primeiro vez que eu tô jogando. Então, eu já devia ter visto lá o som. Eu deixo as portas todas abertas. Caraca, o som tá muito alto, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha o meu corvinho morto ali, que delícia. Que linda. Tá pra todo lado. Obrigada por despedaçada. É a primeira noite. Não é pra ser difícil, né? Não é porque vocês morreram que é difícil. Cara, ela não é difícil. Eu andei e tinha um bicho sentado numa cadeira, eu fui falar com ele e ele me matou. Ah, eu achei que era pra falar com ele. Eu não entendi nada. Mas tu também, né? Ah, tô achando ali ao seu colega aí, ó. Eita, corvo. Vai lá, vai dar um abraço nele lá. Fecha a porta. Por que não fecha a porta? É pra correr? É esse. O nosso objetivo é correr. Caraca. Pegou. Já era. Já era. Como assim? É, passa. Tá. Não, é o primeiro a gente tava de meme, né? Não gasta, não gasta. Faz o seguinte. Anda todo mundo junto e cada um gasta a lanterna uma vez. Latch, tu não anda na rua. Latch, fica na rua, tu morre. Fica na rua, tu morre. Mas por que disse ficar na rua, eu morro? Fica aí pra testar. Você morreu a última vez? Testa aí. Não sei, no normal. Mas deixa eu te ver, deixa eu te ver, deixa eu te ver. Vai te ver. Olha ali o desgraçado. Latch! Olha só a louça toda. Vai lá atrás. 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 Vai causar entretenimento, não vou nem ver. Aí ó. Isso, morreu. Mamou. Ih, pegou. Nossa, foi. Já era. Parabéns. Nossa, levou lá de forma massa. Corre. Gente, 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 o Bonnie é o Bob... Tá aqui. O BoboBony? Ele tá perdido, ele tá perdido, calma. Ai meu deus. Tem que lanternar a cara dele? Eu não sei se é assim que funciona, deve ser. Eu não sabo também. Ele tá bem? Quer vir pra cá não? Vai lá testar, Touche. Ah... Lanternar ele, fazer ele sumir. Isso mesmo. Então tem que lanternar. Ih... Tocitando passos. Sim, ela pagou do seu ladinho. É isso. Tá vindo! Tá vindo o noidooor, cabelo! Nossa, eu ia rir muito. Tá, calma, calma, purificamos. O sangue de Jesus tem poder! Amém, senhor! Desliga essa lanterna. Desliga a lanterna aí, gente. Tá, mas ela vai nascer aqui de novo, ó. Ah, não vai não, ela trouxe ela, teleportou, teleportou. Ah, ela tá ali, ela tá ali! Mamei, mamei, mamei. Como que? Levanta! Como levanta? Como levanta? Eu tô... É você, dele ligando a perna! Não, não, peraí, Chica, calma lá! Calma lá, mulher, eu não gosto de frango, flip-flip! Todo mundo morreu. Meu Deus, eu não ligou em minha defesa. Deu Light rindo, hein. Não, tá, não, agora a gente vai jogar... Não, a primeira... Agora vai ser sério, né? A primeira noite é fácil. O Light foi fazer um estudo científico, ele foi fazer. Alguém precisava, alguém precisava. sacrificar por motivos científicos ali, ele se dispôs. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, vai o Light morrer de novo, velho. Se o Light morrer, eu vou matar ele. Eu não vou morrer! Se o Light morrer, eu vou matar ele, velho. Não, você acredita muito pouco. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha lá, morreu. Cadê vocês? Olha lá, morreu. Ai meu Deus, cadê vocês? É pra pegar essas coisas? O que é isso aqui? Ai meu Deus do céu, o que é isso? Você vai morrer. Eles vão morrer, eles vão morrer. Ai, eu morri. Morreu? Ah, eu falei, velho. Gente, tem pilha ali, tem pilha ali. Eu não sei o quão perto dele é pra chegar. Eu não quero ir o pilha. Cara, mente não muito, né, Light? É, eu descobri uma coisa muito importante que tem pilha ali, então a gente pode usar sim. Velho, o Light só não consegue ficar vivo, é impossível pra ele. É um conceito nunca antes entendido. É, hoje é dia de banho, Toshi, pode entrar. Pô, velho, o tempo desse mapa demora pra caramba, Tossa, velho. Eu queria saber qual o tempo. Tati, tem que saber onde tá os piquinês, cadê os piquinês? Que que é os piquinês? Os piquininhos. Ai meu Deus do céu. Os piquininhos viram os grandão. Tinha uns piquininhos, a gente tem que, tem que, tem que... Tem que fazer alguma coisa? Tem que, tem que? Achei o Bonnie, achei o Bonnie. Achei o Bonnie Elson. A gente tem o quê? A gente tem que jogar luz na cara dele? Ui-ya-ya. Ui-ya-ya, ui-ya-ya. Ui-ya-ya-ya, ui-ya-ya. Ui-ya-ya-ya, ui-ya-ya. Olha o Boninho tá lá, ó. Tem que jogar luz? Eu lembro que as quinas é um bom lugar de ficar, pelo menos no final do normal. Ai meu Deus do céu, o que que é isso? Nossa, vai morrer os três de novo. Eu? Ai, 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 ai. Pega, 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 Tati, pega, Tati. Resolvi, gente, ele tá pelúcia de volta. Ele tá pelúcia de novo? Não, mas tem um aqui. Tem um pelúcio aqui, ó. Olha, ele quer ir lá, eu te acompanho. Eu não, tem fumaça, ele não, 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 não quero. Jogo do Tubarão, volta semana que vem. Tem medo. Tá ali, ó. Tá ali, ó. O negócio é esperar passar, gente, calma. Eu vou morrer. Não vai, relaxa. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, quase. Meu Deus. Meu Deus. Quase, quase, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deus meu. E você vai me salvar. Esse espaço é teu ou é quem? Não sabe, acho que não é eu. Não é ela. Meu Deus do céu. Que cabeçada, né? Não sou eu. Pendi, ela quebra portas. Que legal. Tá. Eu limpei ela. Caraca, que susto, velho. Mas como você se sentou? Sem, cara. Que isso, é muito demorado. Eu tô sem bateria. Ah, aquilo é um relógio. Tô te falando, lá tem pia. Mas tem coisinha que mata também lá. É só você sair com ela. É, tem que ser bem rápido. Tem que pegar a bateria e voltar muito rápido. É só pegar e voltar. Meu Deus. Não sei se vale a pena ir eles. Eu ainda consigo matar mais uns dois aqui. Vai, ela vai morrer. Então tá. Então a gente fica aqui, né? Vai, vai, vai. Vai dar tudo certo. Você vai proteger a gente, né? Corre pra um abraço. Você me promete, né? Corre pra um abraço. Você me prometeu. Olha aí, ó. Se eu morrer, a culpa é sua. Eu não, meu. Porque eu acho meio... Você tá entendendo, né? Eu tenho medo de ficar desmutado falando besteira e tomá-la. Tem que esperar o tempo passar. Não tem jeito. Pô, mano. É muito longo o tempo dessa parada. Eita, que susto, velho. É a tua sombra. Por que a gente não pode ir pra casa? Olha, que bonitinho, Fox. Tão pequenininho. Ai, que susto, Light, nossa. Pera aí, onde tá, Fox? Como assim? Você viu a pelucada ali? Caraca, Light. Meu Deus. Eu fico vivo tão pouco tempo assim. Não, é que tipo... Ali ó, cada tocha aqui, ó, cabeçudo. Uh. Eita, tem um... Citu Freire Fazbear aqui. Oh, Freire Fazbear. O Foxy tá ali, ó. Tá. Foxy tá ali, tá. Foxy... Desde o começo. A minha cuda toda a antena dela primeiro. Depois a gente sacrifica ela. Ah, tá. Aham. Entendi. Cadê o Light? O Light vai morrer. Eu tô aqui. Tá logo aqui, ó. Tá aqui, ó. Você tem cego? É o... Eu... Eu gastei a minha lanterna. Luiz, Luiz, Luiz! Tchau, 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 tchau. Lanterna, lanterna, bateria, bateria. Olha a bateria, que legal. O que que foi isso, velho? Foi o Foxy. Tô voltando pra cá. Gente, a minha lanterna não funciona. Meu Deus! Onde? Cadê? Cadê? O que que foi isso? Na minha defesa, eu botei a lanterna. O Light já morreu? Não! Light... Morreu. Não é meio que morrer, é normal, o Light... Como é que é? Eu tô com 57 de bateria. Tá tudo bem, tá tudo bem. Cadê o Foxy? Ai, que susto, velho. Gente, mas quem é o mal amado que bota a foto do... Que barulho faz? Fui eu, não. É o barulho dele. Ele. Olha, gente, quem bota esse quadro aqui no escritório? Foxy tá aqui dentro, Foxy tá aqui dentro. Não tá, não tá, mentira, mentira. Ele tá, ele tá, ele tá. Ai, como é que sobrevive ele? E agora... Meu Deus, não abre a porta. Meu Deus, não abre a porta. Ele tá roncando? Meu Deus, não abre a porta. Ele tá roncando ali. Ele tá dormindo, ele tá dormindo. Ele tá descansando, ele tá descansando. Deixa ele. Estou no meu lugar. Quebrou. Oh my god. Oh my god! É, a lanterna funciona sempre. Adeus, Toziruus. Adeus, Toziruus. Adeus, Toziruus. Fechou, fechou. Gente, eu tô na cozinha, tô na cozinha. Peririm, peririm, peririm. Vai lá no escuro ver o que tem lá. Tá bom. Como é que ele vai ser? Um parquinho. Um parquinho. Um vaso ruim não quebra mesmo, né, chat? É incrível. O vaso ruim não quebra mesmo, velho. Tá maluco, velho. Oh, a TV tá ligada ali, ó. Ah, não vai se ver. Não vai se ver, não vai se ver, não vai se ver. Tá tudo certo, tudo certo. Todo mundo ligou. Era o Foxy ou era quem? Não, era o Foxy. Todo mundo ligou a lanterna. É, o negócio é o Foxy grita, todo mundo liga a lanterna e fica olhando pros lados, né. Sei lá. É... Tudo certo, tudo calmo, tudo tranquilo. Estamos tranquilos, eu queria ver que horas são, velho. Ah, vai lá. Vai lá ver, vai dar uma olhadinha. Vai dar uma olhadinha, Tosh. Uh, o trovão. É... Três, três, três horas e um banho de bola. Três horas e um banho de bola. Que que é? Dez horas, três horas. Gui que é, hein. A cabeça ainda tem consciência. É, vivo que não tinha, né. Como é que é? É o Javi, obrigado pelos três. Rapaz. É o Javi, é o Ravas? Não é ele não, é o... Ah... Três horas e um banho de bola. Vamos pra noite três, chat tranquilo e sereno. A gente zera, com certeza, não. Zera aí. Eita... Eita... Acreditei fielmente que vocês iam, entendeu? É porque eu vi que o Light, ele acendeu a luz ali, porque ele falou que o Bonnie tava ali na frente. Aham. Só que o Bonnie veio pela outra porta. É, sim. Tá na hora de virar herói, chat. Tá na hora de virar herói? Pra quê, chat? Pra que eu vou virar herói? A gente tá ganhando. É, fica aí, fica quietinho. Ah, acabei de ver o menino Foxy. É o fininho Moxy. O Bonnie tá aí na sala também. Aproveitei pra pulverizar ele. Pulverizeiros. Ai, mamei. Ai, mamei. Já era. Adeus. Tem uma porta ali no canto. Tem uma porta ali no canto. Tinha uma luz ali, ó. É, foi quase. Foi muito quase. O Bonnie tá na sala, tá? Com a pelúcia dele. Ah, não tá. Tá, tô purificado. Sangue de Jesus tem poder! Tem poder! A Chica tá ali. A Chica tá ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vem a Chica do Notch. Tem lanterna, né? Você lanterna ela. Eu não sei. Eu não sago. Tá, você consegue. Tu tem lanterna, tem lanterna. Eu tenho. É, sim. Você consegue, vai. Eu tenho. Calma, mas ela não te viu ainda. Mas ela não me viu, ela não viu. É só quando eu fizer... E aí eu faço... Agora. Só quando ela fizer... Tem outro personagem vindo ali. Ué? Quem fez isso? Não pegou! Não pegou nela. Tem que ser mais de perto, tem que ser mais de perto aí. Ah, não quero. Não quero. Lá vem, lá vem. Talvez eu seja louco. Lá vem. Não vem não, não vem não. Lá vem. Xablau. Ó, ó. O Bonnie já nasceu? O Bonnie nasceu, ela tá ali. Pronto. O Bonnie nasceu, mas não tá ali ainda. O Bonnie nasceu, mas não tá ali ainda. Tô com 46 só. 46. Ixi, ó. 46. Ixi, ó. Ai, meu Deus. Aí foi... Turifiquei todo mundo, calma. Só queria ver o coração. Aí foi crente. Deu um triple kill? A Chica tá na cozinha. Uau, uau, uau! Não, não, não. Não! Não, não, não. Ai, eles morreram. Tem alguém morto? Quem tá morto? Eu morri. Ai, 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 ai. Vai pro corredor. A qualquer hora vai acabar. A qualquer hora vai acabar. Claro, calma. Nossa, isso foi muito sacanagem. Ele spawnou em mim e me matou. Viu, é assim que ela me sinta, velho. Que cocôzão. Segunda bateria. Pô, essa spawnada que eles dão em cima da gente do nada é... É sacanei. Sem boys, velho. Quanto eu gostaria você tem. Na real, eu sei que o Fox spawna aí. Tem que cuidar, tem que cuidar, Light. Ele spawna bem que tu tá aí. Toshi, quanta bateria você tem? 70. 70. 70. Eu sou Toshi. Pô, velho, tá tocando. Por que não acaba a noite? Porque agora é 5. É porque toca quando vira a hora. Agora deve ser 5. Eu acho. Não era 6 quando eu vi lá, Chat? Era 6 quando você viu? Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê é bobo. Cê é bobo. Mano, o Light tá vivo, não acredito. Ô, Chat. O que? O Light tá vivo sambando aí, ó. Tá saudável, não tá apenas vivo. Ele tá saudável. Ele não para quieto, né. Isso aqui eu não tenho mudança. Nossa. Nossa. Aquele relógio não fala a hora certa. Pô, mas daí... Caraca, sacanagem. Pô, mas o relógio é bom, hein. A dica tá no corredor. Pô, mas daí sacanagem também, né. Pronto, o Light mapou, né. Deixa eu ter um 11 de bateria. Eu confio em você. Vai dar bom, vai dar bom. Nossa, eu tô indo lá pegar a bateria. Eu acho que não tem mais. Eu acho que não tem mais. Eu preciso. Eu acho que não tem mais. Tem uma lá, sim. Tem, tem sim, tem sim, Light. Tem sim, eu confio em você. Mas tá lá naquele canto, naquela segunda porta onde você entra primeiro. Tá lá naquele, sabe aquele? Ai, gente! Ai, gente! Foi assim que eu morri na última vez. Então... É! Ele só queria me matar, velho. É óbvio. É porque ele só queria matar o Light. Ele só queria matar o Light. Ele só queria matar. Cara! Você está vivo até o final do jogo? Não, senhor! Não! Não, senhor! Não! É o momento que ele disse que eu não ia pegar a bateria ali. É porque ele disse que 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 Tchau, tchau.